Olá, 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 antes de começar o vídeo é o seguinte, se você ainda não comprou Mortal Kombat X para o seu computador, você que vai jogar no PC Se você ainda não comprou, a nuvem está vendendo mais barato do que na Steam, é aqui da Steam, tá? A nuvem vende aqui da Steam, só que mais barato, jovens Pois é, o link tá aí no topo da descrição, clica lá, mano, é o mesmo jogo, é a mesma plataforma, só que bem mais barato, bem mais barato Ela tá com desconto no Mortal Kombat X, no Kombat Pack e também na versão Premium, sério, você comprando na nuvem, você economiza muito Então clica aí no topo da descrição e vamos jogar Mortal Kombat, porque tá muito louco, moleque, o bagulho tá louco, tio Mais por mês, tá? É a última, é a última, vamos lá, depois a gente corre Vai, Rato, todo mundo junto, vai, 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 vai É agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ratão, vamos lá, Ratão Vamos lá, Ratão, pra ontem, a morte Vem todo mundo junto, vai, vai Segue a gente, segue a gente, segue a gente No meio do mapa tem arma, vem O Driss indo de carro, velho Como assim? Cuidado com o Driss, hein Ih, é corrido, mano Ele é malandrão, o Driss é malandrão, João Pô, já estão jogando bombo em mim aqui, filho da puta Filho da puta arrombado Matei, vou matar alguém, vou matar alguém, vou matar alguém Puta que pariu, explodiu o meu time inteiro aqui, parça Ah, garoto Caralho, mano O cara desceu o barco, assim Ah, não é moral, eu vou começar a perfeição aqui, a gente viveu já Ah, é Porra Eu sou aquele tipo de pessoa que joga se for filter, eu não sei jogar em primeira pessoa, não Eles estão do lado da roda gigante Não, tem ninguém aqui, não Preciso de uma arma, velho Preciso de uma arma, velho Olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa, time Ah Tem um cara aqui na frente, velho Em dois, tem dois, tem dois Nossa Eu não matei ninguém Filho da puta, eu sequer me dei bombardei, desgraçado Não, não planta, porra Caralho, eu vi muita gente com essa granadeira, velho Ah, que isso? Que gostoso Que isso, cara Caralho, eu caí, velho Começou a crer que nem uma retardada aqui Que lindo Que lindo Para com essa Nossa, que pariu Os caras estão matando todo mundo do nosso, todo mundo Filho da puta Eu não quero nem saber, né, velho Fica junto, mas fica distante, porra Rato, você tá ligado que você acabou de pegar uma multa nova, né Tem noção disso Eu tô querendo uma multa, sabe, porra Pelo menos é só uma Calma 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 Já foi outra, raça Ai Mais uma Nossa, eu tô matando bastante aqui, viu time Dodôria, eu te amo, mas eu precisava apertar a sua cara de maneira violenta Nossa, puta PICADA Não, não, não Não tá dando pra mim aqui, não Sério Eita porra Toma O rato fugiu O trem Tem gente de carro Boa time, boa time Ah, foi jogar com... 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 com o Trefo Que isso? Que que foi isso? Ah, toma no cu, vou pegar porra desse carro que eu vou atropelar geral Ah, bugou Caraca, você não tem ideia como bugou a minha agora Cadê todo mundo? Cadê? Ai, carai Por que os caras jogarem testes? O cara não morre, mano Vai tomar nisso Tô jogando sério, parço, tô até em silêncio aqui Ah, filha da puta do C-Carry me matou, velho Tô matando mais do que e-bola nessa porra aqui, par Chuma um palera, Kinga Matem Filha da puta Matem Não vou nem falar nada Boa time Matem, eu tô saindo aqui, mano Sai daqui A porra No meu pé Otário É, eu te matei e você me matou, né? É, porque é assim, eu joguei o carro em cima de ti, né? É, eu sei, eu sei. Mas eu morro da onde? Que porra! Falou se você quer. Talvez você tira na cara aí, viado. Você não morre, não? Ah, desculpa, mano. E eu tô jogando like BF aqui, mano. Mas tá na cara que o macaco não tem jeito pra fazer isso pro homem. Não, não, não. Mata, mata, mata! Ficou só um cabelo de vida, velho! Mata, mata! Só um cabelo. Ah, não! Morre. Porra, eu tava num killstreak lindo aqui, velho. Caraca, tu não morre, velho. Eu sou imortal, rapaz. Me segura. Caraca, mano. Que isso, velho? Ai, Lugero, na moral, você foi cobrado agora. Lugero, você foi cobrado demais. Você deu um tiro nas minhas costas, Lugero! Nossa, eu tô matando muito, mano. Meu Deus do céu. Se reclamar, tomou mais um. É? O cara tá bugando muito sério esse cover, cara. Ah, tá. É o bug. É o bug. Não é você que é ruim. É bugar do jogo. Eu botei pra série de cover e ele pegou a outra. Puta puta! Matei, porra! Matei pelo meu jogo. Agora se esclare. Vai, time. Vai que dá pra virar ainda. Pega essa porra. Eu acho que o síndico tá vendo os Vingadores. Ai, filha da puta! Ele tá vendo pra depois aprender alguma coisa pra vir aqui em casa. Ah, filha da mãe. Valeu, valeu. Ai, porra! Filha da puta! O cara veio me atropelar, mano. Atropelar é de filha da puta. Ah, não! Doutor é baiano, maldito! Quem é que tá camperando ali? Quem é que tá camperando ali? Quem é que tá camperando ali? Nossa senhora! Tem gente camperando foda, hein. Tirou um passe, hein, Dodória! Caralho! O cara é do... 3 Shurge Sniper. 4 Shurge Sniper pra matar o Patife. Toma no cu! 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 Pelo amor de Deus! Larga essa arma! Caralho! Olha o treze de carro! Sou eu, velho! Caralho, velho! Toma, hein, Macaco! Toma, não! Vitor! Não, mano, se tu pegar, não, mano! Eu vou fazer um... Tu vai ter um vitílio que vai ficar branquinho que não é macaco! Que isso? Ah, ah! O que é isso? Vem daí agora, mano! Cadê você? Sai! 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 Toma no cu! Toma no cu! Toma! Tá zoando, velho! Toma no cu! Ah, tá nervoso! Acho que ele foi na formatura da filha dele! Era a formatura da filha dele hoje! Puta que pariu! Ah! Game point, maluco! Porra! Joguei um absurdo aqui, velho! Meu Deus! Meu Deus! Entra os três melhores! Nossa, se eu fiquei entre os três melhores! Ah! Que merda, viu? E eu fiquei entre os três melhores! Ah, cara! Eu não ganho ninguém! Não, mano! O time que eu tava ganhou, velho! Ah! Eu tô bem trito! Vamos correr!